Fala família Rodolfo na área beleza sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal família eu tô aqui com o meu micro-ondas do PT que o problema aqui rapaz grande aí como eu sou curioso eu peguei e abri ele aqui cara como eu já trabalho na área eu tenho um conhecimento aqui de elétrica e você também tem que ter um conhecimento assim bom de elétrica mas se você assistir você vai resolver seu problema é não tava esquentando que esse micro-ondas aqui ó é braço de tempo entendeu família braço de tempo ele é 23 litros aqui ó braço de tempo 23 litros 1500 watts resistência potência 1180 watts 23 litros então vou melhor abrir aqui sou curioso aí cara eu peguei entendeu e fiz o teste também nesse nesse cara aqui ó é o magnetron ele que que faz uma função que ele produz ondas eletromagnética entendeu aí eu peguei tirei esse cara e comprei outro aqui ó outro aqui novo 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 esse aqui eu fiz todos os testes eles coloquei mais pode acontecer de dentro dele aqui e onde é que tem aqui essa tomadinha aqui entendeu pode tá danificado fio de cobra e já era fazer a substituição fiz o teste também com o fusivo aqui ó esse fusivo aqui ó é de 5kv ele tá bater continuidade aqui é o transformador o transformador perigo alta tensão a show de bola entendeu agora colocar esse carinha de volta no lugar dele e voltar utilizar ele entendeu família acompanha aí que agora eu vou colocar no canto e a mostrar pra você funcionando de família olha aí família já coloquei de volta o capacitor que fiz o teste também coloquei também coloquei também coloquei também esse equipamento de tirado é as conexão também que tinha saltado e um bom agora o teste aí família como o público dele aqui é de 20 operas surge aqui ó tem que ter uma tomada específica para ele agora ele aqui ó funcionou vou pegar um copo d'água e colocar aqui pra botar pra funcionar e muito cuidado viu porque ali ó aqui o copo com água fazer o teste agora pra ver se tá esquentando que não tava esquentando e foi substituído magnetron isso aqui ó colocar aqui ó colocar aqui um minuto um minuto não colocar 30 muito cuidado viu não pegue nada aberto olha só o copo tá lá ó o magnetron o magnetron aquele carinha capacitor tá ali o o trafo essa parte de cima aqui a gente pra essa parte de cima aqui é pra você querer grelhar o alimento se se esquenta a água a porta dura eita família tá quente eu porque não tem como eu mostrar pra vocês que não tem ter mostrado então o problema o resolvido o Magnetron Se você tiver problema no seu micro-ondas, você faz esse teste. Faz o teste de ligar aqui. Tudo ligado é perigoso, né? Ó, faz o teste do fusível que sai do trafo, vai para o capacitor, testa o capacitor e depois testa o magnetron. Entendeu? Se esses três estiverem ok, show de bola, aí pode ser o trafo, entendeu? Se não for o trafo, aí vai ser placa. Ou aqui também, essa parte ali, ó, sensores da porta. O sensorzinho da porta aqui, ó. Mas, no caso aqui, foi só o magnetron, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta, compartilha. É nóis, valeu? Uuuuuh... 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 Tchau, tchau, tchau.